É, esses dias ela também tava lá fazendo a unha, sempre que ela tá passando o esmalte, eu vou lá e pego e dou uma pintadinha aqui, né? Passo na unha do dedão, assim. Dessa vez ela é vermelho, aí eu tipo, ah não, vermelho não, que aí já é demais. Eu olhei no espelho e falei assim, peraí, irmão, qual é que é? Você tem 35 anos. Você vai ter medo de ser cringe? Passei o esmalte vermelho, não aguentei, descasquei depois, foi demais pra mim, fiquei um pouco constrangido. Mas dá pra lá. Pessoal tinha no mercado e tal, as pessoas ficam, por que você não tá com uma unha vermelha? Mas eu fiz, perdoa, durou 48 horas, mas eu fiz. Caralho, eu sou assim com dança, mano. Você não tem vergonha de dançar? É, eu nunca dancei porque eu sempre penso que alguém vai tá falando essa frase da sua unha, só que na dança. Tipo, por que esse cara tá dançando? Lode, tem uma novidade pra você. Ninguém se importa. Você vai dançar é agora. Vai! Chorando se foi... Quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Mas anime é legal, cara.